O lançamento oficial da 51ª Ex-Pomonte aconteceu na tarde desta segunda-feira em Monte Carmelo. A festa será realizada de 29 de junho a 7 de julho. Frio na barriga, né? Porque a gente fica esperando o lançamento, todo mundo está muito afoito, todo mundo quer saber quem vai cantar, agora nós sabemos, nós sabemos como é que vai ser e sabemos como é que vai ser a programação. Eu acho que isso é muito bom para a cidade, isso é muito bom para o sindicato e vai ser uma festa sensacional para Monte Carmelo. As atrações musicais deste ano serão Felipe Falcão no dia 30, Eu grito o seu nome, Esse amor me consome. Bruno Imarrone no dia 3, Agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Lucas Reis Itácio no dia 4, Meio perigo Uma celada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Hugo e Guilherme no dia 5, Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Jean e Giovanni no dia 6, Estuma da cerveja Vai acabando aos poucos E para encerrar a festa, Danilo e Davi É muitíssimo importante para nós E que sempre vem trazendo as verdades da festa E mostrando a grandiosidade desse evento Mais um ano que se Deus quiser a gente faz uma grande entrega, uma grande festa Na medida que realmente merece a população de Monte Carmelo e todos os visitantes Uma festa com estrutura diferenciada, uma festa com muita segurança E uma festa que junto com vocês, nós todos de mãos dadas, será com certeza mais um grande sucesso Um grande que teve um acréscimo de mais de 600 mil reais Nós vamos manter praticamente os mesmos valores dos ingressos Praticamente os mesmos valores dos passapostes Isso tudo numa economia que está a galope Mas mesmo assim nós temos aqui, como você mesmo disse, um Felipe Falcão Um Bruno e Marrone Um Jean e Giovanni Hugo e Guilherme E Lucas 6 e Tárcio Aqui esses meninos aí, Danilo e Davi Que estão rebentando, estão estourando Então é uma grande pesada Mas nós acreditamos e confiamos na colaboração de cada carmelitano E também de todos da nossa região Entre as atividades da festa, destacam-se a cavalgada e o rodeio A gente corre atrás, tenta fazer o melhor Mas infelizmente a nossa data é uma data muito concorrida Como eu disse agora há pouco Tanto em preço quanto em qualidade de animais e competidores Mas eu procuro correr atrás Desde que termina a Expo Monte Eu já estou correndo atrás da outra do outro ano Então a gente consegue afinar a viola Mesmo que não seja, como Deus, 100% Mas aí fica 90% Nós temos aqui no rodeio esse ano a presença do campeão mundial de rodeio em touros O ano passado nos Estados Unidos Porém ele não estará montando Ele hoje é laçador de arena Ou seja, um salva-vida dos peões de touro E teremos como salva-vida no rodeio de cavalo As duas bandrinheiras mais famosas do Brasil Que vocês podem conferir na internet Ana Cláudia e Ana Carolina E a equipe Roseta com os melhores peões do Brasil Quatro, três tropas de cavalo e duas boiadas Primeiro lote de venda dos ingressos para a festa estarão disponíveis nessa terça-feira, dia 30 Passaportes a partir de amanhã, 8 horas da manhã, na WN Telecom É o nosso ponto de venda oficial Não compre na mão de terceiro Evite problema, garanta o seu passaporte no ponto de venda oficial Lá podendo ser dividido em até três vezes no cartão Um valor de 150 reais E caso a pessoa não queira comprar no ponto de venda Pode comprar aí no conforto da sua casa Acesse o site da ingressolive.com.br E adquira o seu passaporte via internet Tem uma taxa administrativa do site que será acrescida Mas em contrapartida, em até duas vezes, não tem cobrança de juros Pode se parcelar em até duas vezes sem juros Fazendo a compra via internet